Mas rapaz, eu tô aqui desarranjado, eu tô aqui desarranjado, eu tô aqui desarranjado. Você não sabe o que vai me acontecer. Saudações artísticas do humilde poeta que vos fala. No programa de hoje, eu quero voltar ao tempo. Eu quero voltar ao dia 17 de agosto de 1996. Às oito horas da noite, estava eu sentado no camarim do Teatro Aguilom Costa, da Instituição Filarmônica Minerva, na cidade de Mouro do Chapéu, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, esperando o momento da estreia do espetáculo de teatro. Isso tudo é aqui mesmo? Dirigido por Ana Lúcia e com participação também do grande teatrólogo Marcos Bagano. E eu estava lá sentado e Ana Lúcia passava ansiosa e perguntava-me, Tu tá nervoso? Eu dizia, tô não, Lula, tô não. Ela ia lá, voltava, ia lá, voltava. Tu tá nervoso? Eu, não, Lula, não estou. E tu, Léo, tá? Eu tô. E tu, Lúcia, tá? Eu tô. E tu, Arthur, tu não tá nervoso? Eu não, Lula. Fica nervoso, desgraça. Eu não gosto de atocar algo. E naquela noite eu estreei pra público pagante como ator do grupo de teatro da Entidade Filarmônica Minerva, com o espetáculo, isso tudo é aqui mesmo. Eu fazia o papel de Pedro Bravo, né? Pedro Bravo, um senhor eremita que morava nas locas de pedra da Cachoeira do Agreste, ali perto das Flores, né? Do Distrito das Flores. Esse cara existiu mesmo, de verdade. E a gente, por invenção de Marcos Bagano, nós colocamos esta figura meio que alegórica dentro do espetáculo. E foi um sucesso imenso, né? A minha missão era única e exclusivamente entreter o público no momento da troca de cenário e da troca de figurino dos atores. E pra mim foi uma experiência maravilhosa interpretar o senhor Pedro Bravo. Ei, vocês trouxeram carne! Vocês trouxeram carne! Foi uma coisa que marcou a minha vida. Por resto... Por... Enquanto eu estiver vivo, eu vou me lembrar do velho Pedro Bravo. Conheci o senhor Pedro Bravo, o eremita Pedro Bravo, muito engraçado. Ele repetia a mesma fala por várias vezes. E tu trouxe carne! E tu trouxe carne! A gente ia acampar quando jovem na Cachoeira do Agreste e ele aparecia por lá, nu, enrolado numa coberta toda esfarrapada, os olhos esbugalhados, muito, muito, uma figura muito interessante. E por incrível que pareça, um ser humano da bondade imensa, tinha um certo desequilíbrio mental, mas nos trazia muito conhecimento, conhecimento empírico, conhecimento do nosso povo. Eu sou Arthur Oliveira e vocês estão no canal História, Arte e Poesia. Pedro Bravo! O programa hoje é dedicado a você. E você trouxe carne! Eu estou aqui, Cusnevo Fevinho! Cusnevo Fevinho! Cusnevo Fevinho! Eu estou aqui, injuriado de raiva! Ai, miserável! Esse talo esborrado é um desgraçado! Olha, bem que eu disse! Um elegência, um prefeito que bebe, o homem que bebe, é um cabeça podre! Quem é doido? Quem é doido de entregar seus piscuídos ao homem que bebe? Quem é doido? Quem é doido de entregar a prefeitura ao homem que bebe? Olha, eu cheguei! Eu cheguei para retirar meu aposento, meu benefício, quando eu cheguei no Banco do Brasil. Eu fui no Banco do Brasil, passei naquele negócio, naquela miséria daquela porta rodando. Quando eu cheguei lá dentro, eu perguntei que é meu gerente, e o povo me disse que o banco estava fechado, que só ia estar recebendo dinheiro dentro daquelas caixas dos computadores. Eu olhei assim, falei, que diabo é isso! E aí me disseram que eu se dava toda fechada, e estava fechada, e estava fechada, e estava fechada, por causa de um dado da minha careta. Eu, hein? Que diabo é minha careta? Você está com fulano? Ah, eu sou homem, sério! Não me venha com descaradismo! Que diabo é minha careta? Ai, me disseram, me disseram que era o diabo de um caminhão, cheio de gente tocando nas tantos instrumentos em cima, e um rebanho de dojo atrás, um rebanho de dojo atrás, um rebanho de dojo pulando. Eu nunca vi uma procissão esculampada como aquela! Um bocado de vento bebo! E o homem que bebe! O homem que bebe é o cabeça todo! Aí eu fui pra casa, rapaz! Sem conseguir tirar meu aposento, rapaz! Eu cheguei e fui-me embora andando de apés! Pois não tinha! Pois não tinha dinheiro! Pois não tinha dinheiro! Pois não tinha dinheiro! Não tinha dinheiro pra pagar a passagem do carro! Eu fui xingando o Wilson Borrado! Eu fui xingando aquele desgraçado! Porque o homem que bebe é o cabeça todo! O homem que bebe é o cabeça todo! Como é que pode parar a cidade todinha? Parar a cidade todinha! Parar a cidade todinha! Só pra ter o diabo de um micareta! E foi fruto de uma aposta! Uma aposta de um litro de pinga! O homem que bebe é o cabeça todo! Seu Pedro Brava era uma figura muito engraçada! Onde eu tinha que acampar, estava acampando eu, Cristiano, irmão de Charles Carvalho, pintor de Morro de Chapéu. Estava também Joãozinho, que trabalhava na eletrônica junto com o Humberto, da Texado, se eu não me lembro, não lembro o nome agora, da eletrônica de Humberto hoje. E uma turma, né? E eu estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça mesmo, por ter bebido cachaça e suco! Olha que loucura! E aí quando ele chegou, que ele me viu com dor de cabeça, e me viu deitado assim, meio triste, né? E ele, eita, o que é que você tem? E o que é que você tem? E é o quê? E aí pegou e me viu, que eu estava meio febril e tal, e eu vou fazer, eu vou fazer aqui um chá. E ele estava sentado e ele saiu pegando tudo quanto é mato, que ele tinha visto na frente assim, e juntou, bocado de mato ré. Rapaz, ele tinha malo lá, tinha aqueles carrapinhos, tudo quanto é miséria, que ele tinha pego ao redor. Jogou dentro de uma panela, e fez o diabo desse chá e me deu. E eu estava lá ligando, rapaz, tomei um chá, e foi o chá mais amargurado da minha vida. E aí 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 Obrigado.